Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que Billy X do Bonde do Maluco Usou suas redes sociais pra falar dos barões da pisadinha E acabou mandando o recado pra Gustavo Lima Vem entender este caso Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho Para não perder nada que eu posto aqui Pois é rapaziada, sem sombra de dúvida Se tem um assunto que está chamando bastante atenção nas redes sociais nos últimos dias É o caso dos barões da pisadinha Ou melhor, o caso em que os barões da pisadinha se apresentou lá no Fantástico no último domingo Eu até postei isso lá no meu Instagram Que é arrobaemersonisla E caso você não me segue lá, é muito bom Porque lá eu estou postando notícias assim que sai logo Meu Instagram está aparecendo aqui embaixo Pois é rapaziada, e Billy X do Bonde do Maluco Acabou usando suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para falar que tudo aquilo que aconteceu lá no Fantástico ali Foi meio que uma máfia da Rede Globo E neste vídeo ele acabou falando de Gustavo Lima Sobre mais precisamente uma declaração que Gustavo Lima fez lá no Léo Dias Eu vou mostrar esse vídeo aqui para você Tipo o Pizeiro hoje Um, dois, três, quatro ativos gravaram, explodiu Aí todo mundo vai para aquele lado do Pizeiro Assim foi a época do Sertanejo ali em 2011, 2012 Todo mundo foi para o lado ali do Arrocha E eu falei, isso vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda Eu preciso achar um caminho novo urgente Foi onde eu fui, para o romantismo Todo mundo estava para um lado, eu estava para o outro Isso sempre direcionou a sua carreira? Sempre Entendi Sempre deu certo O modismo te assusta? Não, não é que o modismo me assusta O modismo ele satura Ok Todo mundo Entendeu? Então assim, quando todo mundo está para um lado Eu não sei se vai dar certo Pelo amor de Deus Eu não sei o que é verdade Claro, claro, claro Mas assim, quando todo mundo está para um lado Eu tento ir pelo outro Sabe, para fazer diferente Óbvio Porque senão você Tem perdido, óbvio Porque senão eu vou me tornar mais um Fazendo o que todo mundo já faz E aí você se iguala a todo mundo Exatamente Pois é rapaziada Foi essa declaração aí que Gustavo Lima falou lá no Leo Dias E agora eu vou mostrar o vídeo em que Billy X acabou falando dos Barões da Pisadinha E acabou também falando sobre esse caso aí de Gustavo Lima Vejam Fala meu povo, tudo bom? Olha só, está todo mundo me remarcando aqui Sabe que eu estou na televisão, Comando X, na TVWA E me perguntando o que eu achei do que aconteceu no Fantástico da Globo Com os Barões da Pisadinha O que eu acho? Há umas semanas atrás tem uma matéria aí Na Globo Uma emissora, se diz a primeira Primeira em que? Em maldade, né? Porque qualquer editor de casamento Cara que edita televisão Cara que faz, sabe aquele sim que está errado Que ali está errado Sim, está entendendo? E outra Tudo que vai para o ar, ele é revisto Ele é repassado Nada vai no ar, nada está A não ser que seja um crime Alguma coisa acontece ao vivo Mas tudo então Cara Eu não duvido Que a máfia Se reuniu E quiser dar um break nos Barões da Pisadinha Sabe por que eu estou falando isso? Porque a única banda Os caras de teclado, o Rodrigo E o menino do teclado lá E... Cara, esses caras conquistaram o Brasil Com a música deles Com a simplicidade Com a honestidade Com o trabalho E aí de repente Os grandes Fazem o que? Cara Tem que dar um break Tem que dar um break E eu não duvido isso Não estou levantando bandeira Mas a minha opinião Já que vocês estão me ligando Perguntando Eu acho que mais uma vez A Globo mostra quem ela é Para que ela veio Para que ela serve Porque ela pode manipular o que ela quiser Inclusive todo mundo agora Me descendo o pau nos meninos Quer dizer Tudo que os caras fizeram Não importa Teve um problema de edição O Rodrigo não está desafinando cantando Ele não está fora Ali é um problema de edição De sync Para quem não sabe E aí todo mundo fala Ah, os caras não sei o que Não sei o que Velho Quer dizer que os caras fizeram tanto até agora E agora não presta Parabéns Aqueles que falam Que o piseiro vai acabar Que o ritmo vai acabar Parabéns a emissora Que mais uma vez provou É a emissora do mal Não tem Sabe Então é o seguinte Comenta Sabe Publique Cara Barões é barões Você entendeu Então bota isso na sua cabeça Houve maldade sim Se vocês acham disso tudo mesmo Deixe aqui nos comentários Pois seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Para vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Tamo junto